Lavadora Panasonic NAF140B6W, sistema Ciclone Programa Vanish, nível médio, lavando uma carga de roupas do dia a dia Depois eu vou passar ela para o nível baixo, porque na hora do enxágue ela enche até o médio Se eu deixar ela no médio, na hora do enxágue ela enche no alto Então depois eu vou dar uma invertida aí Bom, a minha mãe colocou essa roupa para lavar, está usando o homo lavagem perfeita E o Convert, cuidado essencial azul, até no máximo Ou seja, tem duas tampas e meia aí Hum, peraí Tem que ver o baixo Pronto Assim Esse programa já faz dupla enxágue enchendo E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?